A brincadeira é o seguinte, pra falar o nome de uma pessoa, se tiver aqui, no 50 reais tem um nome, no 20 tem outro nome, no 10 tem outro, no 5 tem outro, no 2 tem outro. Vai lá, Felipe, fala o nome de uma pessoa, se tiver aqui, você ganhou o dinheiro que tiver. Fala o nome de uma pessoa aí. João. Oi? João. João, tem não, vai pra trás. Vai tu, fala o nome de uma pessoa aí, se tiver aqui, procura aí se eles vão acertar, gente, olha aí. Como é? André, tem não, tem não. Vai, chegue. Não é eu, né? É. Deixa eu pensar. Fala o nome de uma pessoa aí. Tenha uma calma aí com o seu... Não, já ligeirinho, fala cuide que não pode passar muito tempo não, vá. Maria. Maria? Sim. Maria, acertou, ganhou 5 real. Ganhou 5 real, acertou Maria. Acertou seu Tassizinho, e aí Tiago? Ganhou 5, ganhou 5. Vai Tiago. Lucas. Lucas, tem não, tem não, vai. Será que André vai acertar aí? Não, eu vou desistir, vai. José. José, ganhou 50. Eita. Alguém, hein. Eu vou te ganhar agora. Oxe, por que tu vai se jogar? Ganhei 50. Eu queria que José faça, eu já vim da vida. Ganhei 20 com tudo. Aí, ganhou 50, ganhou 50. Ganhei 20 com tudo? Não, ainda tem, ó. Ainda tem 10 e 2. Eu quero ganhar de 20. Ah, pois diga aí, qual o nome você diz aí? Tá difícil, eu vou perder. Vai logo, homem. Eu vou passar o dinheiro todinho aqui. Tá difícil, eu se pegar. Hã? Tá difícil. Vai, diga aí. É, tô perigado, não existe. O nome de uma pessoa, diga aí. Hã? É, eu acho que eu vou perder. E como tu não queria ganhar 50, homem? Já per... Hã? 60, 70. Vai, diga o nome de uma pessoa. Vão me olhar. Não sei hoje. Hã? Eu tô rindo e leio. Vai, diga o nome de uma pessoa. Ah, da Bíblia, sagrada? É, é. E tá aí? É, vai, diga o nome de uma pessoa da Bíblia. O nome da Bíblia. Tu disse que nome? Não, vai falar. Vai, diga aí. Ah, eu não sei. Não pode dizer. Ah, pode que tu não vai ganhar, não. Não é isso que tá dizendo aí. Não, não pode dizer, não. Sem dizer, quem disser o nome pra ele, tá fora da brincadeira. Vim logo, né? Vai. Espera, já sei pra você dizer não. Sei, eu digo meu. Diga. Vai, diga. Jesus. Errou. Ah, eu não sei. Agora eu vou pegar o pacote. Ah, gente. Quem já viu isso, homem? Eu errei. Eu quero ir de novo, então. Não. Vai lá pro final da fila. Vai, eu vou de novo? Depois? É, vai. Vai pro final da fila. Eu pedi o dinheiro. Vai lá pro final da fila, homem. Maria, então. Aceitei? Errou também. Errou. Maria já saiu. Vai lá pra trás, homem. Agora, errou também. Maria José já saiu. Não pode não. Vai lá pra trás. Vá, homem. Vai. Eu não sei ler. Eu vou dizer uma coisa. Você não sei ler. Por isso que eu errei. É, nada. Eu não sei ler. Mas você não sei ler. Vai, vai. Vai lá pra trás. Quem vai outra? Ah, eu queria ir de novo, então. Você ficou pra trás. Vai lá pra trás. Você vai de novo. Se ele ganhar a nota, vai ficar só uma de 10. Aí eu se lasco. Vai lá pra trás, homem. Vá, vá. Começa a outra.